Decidi conhecer uma cidade nova no estado de São Paulo e pedi suas dicas no meu Instagram. Mas as respostas eram... Mas eu aprendi que a única regra no Brasil é não ter regras. Como eu sou mulher, aventureira, curiosa e independente, hoje a gente vai descobrir o segundo maior cidade do estado de São Paulo! Campinas, eu confio em você, bora procurar coisas boas! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e cabelo está na todos os esquinas. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português. E né, tá bom, tá bom, tá bom, né? Na verdade eu recebi também muitas boas recomendações sobre a cidade, afinal é a segunda maior cidade do estado de São Paulo e eu não sabia disso. É coisa importante, né? Então com todas essas dicas que vocês mandaram pra mim, bora hoje desfrutar o Campinas! Eu tinha toda certeza que a torre está fechada, mas eu chutei na porta e ela era aberta... E parece que a gente vai ver o que está dentro agora. É muito interessante, muito curioso. Não sei se é intermitido passear por aqui, mas o homem do primeiro andar falou que tipo, vai, pode ir. 2000 anos depois... Isso eu não esperava, não estava planejando. Os exercícios físicos em Campinas hoje... Valeu a pena, né galera? Podemos dar uma olhada completa na cidade. Acho que eu descobri o seu secreto Campinas. Essa climão maravilhosa quando tem sempre sol, pode ser, está acontecendo por causa que tudo é bem plano. A cidade é bem planinha, não tem alguns morros ou montanhas ao redor. Tudo é bem planinho e chuva está ficando em São Paulo e não chega aqui. Tá? É, 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 é. Estou falando certo, eles estão com cortes. É por isso que vocês têm tanto sol, né? Fala, eu não sou meteorólogo, não tenho certeza. E a primeira coisa que eu gostaria de visitar aqui é mercado municipal, mercado central da cidade. A cidade é muito movimentada, olha, tantos caros, tantos motoboys. O que podemos dizer? O prédio é... É lindo, é lindo, não é? É sim. Como esses tijolos, brancos e vermelhos. Bora ver o que tem. Nossa, eu amo mercados centrais e municipais. Para mim é uma coisa muito brasileira e nas cidades brasileiras é quase atração principal. Que isso, poxa vida. Pau teninha. Pau tenete. Como que chama isso? Você te falou. Pau tenete, é certo? Os brasileiros gostam pão, né? Suco de madeira, pão de queijo, pão tenete, tudo. Bom dia. Bom dia. O que a gente pode dizer? Um mercado muito diversificado, muito interessante. Eu tô dando uma volta aqui no mercado. Do seu mercado, Campinas. E sabe o que? Primeira coisa que é realmente surpreendente. Que o mercado é lindo. Ele é atração turística, de verdade. E no mesmo tempo, ele é muito barato. Geralmente nos lugares turísticos, né? Tudo é caro pro gringo. Mas aqui não. Água. Uma e meia. Jesus amado. E outros preços muito mais baixos. Nossa, e pode ser porque eu moro em São Paulo. Qualquer lugar que é tipo, supostamente pode chegar um turista, é mais caro do que qualquer loja. E aqui não. Também parece que Campinas é a cidade das especiarias. Eu tu vejo essa segunda vez. Um monte de coisa. Ah, panela de pressão. Essa é panela de pressão elétrica ou normal? Não, elétrica não tem. Aquela pra explodir a sua casa. O mercado já fecha? Meia-dia. Meia-dia? Tão cedo. É, hoje é feriado. Mas é tipo, uma atração turística, olha só. Eu acho que um monte de gente deveria chegar aqui pra ver. Porque um prédio é muito lindo e muito legal. Mas vai fechar a meia-dia? Vai. Que pena. Obrigada. Tá bom. Bora correr e ver o que a gente pode ver. Essa salame, meu Deus. É que eu não tinha um café da manhã suficiente. Então agora tô andando e bobando aqui. Tem loja... A ambulância besta. Queria dizer que tem lojas asiáticas. Mas também parece que tem sinal. Alguma coisa tá rolando. Isso é lindo. Esse barulho dá pra assustar de verdade. Esse sinal que tá rolando aqui agora significa o quê? Vai fechar o mercado. Vai cair bombas. Vai cair bombas? Vai cair bombas? No mercado direito? Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Por que vocês fecham tão cedo? Hoje é feriado. É muita pena. Porque que eu cheguei a visitar e não sabia que vai fechar o meio dia. E vocês tem um mercado muito legal, muito interessante. Com muita coisa. Cerveja e bombom. Finalmente juntos. Só em Campinas. A isso como que chama? Jabá. Jabá? Carne seca. Carne seca. É isso. Isso não é bombom. Isso não é jujuba. Jujuba. Ah, jujuba. Cerveja com jujuba e jabá. Finalmente juntos em Campinas. Tudo isso é carne seca? Não. Isso é tudo maravilhoso. Carne seca. Eu ainda estou entendendo. Mas isso é camarão cozido e fervendo? Deixe de molho na aba para tirar o sal. Depois você frita. Você cozinha. Ainda não está pronto para comer. Ainda não. Tem sal. Tem que tirar o sal. O sal está conservando ele. Ah, ele está curado. É curado. Vocês inventaram curar o camarão? Eu nunca vi um camarão curado e colorido. Porque ele é vermelho. Criatividade brasileira. Nesse lugar maravilhoso, comprei suco de cupuaçu. 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 Certo? Não sei se é alguma fruta local de Campinas, mas é o que tem. Porque tudo já está fechando. Bora provar. É ácido. Ah, e fruta tradicional do Nordeste. A gente está confundindo tudo. É que eu encontrei pela primeira vez. Aqui. Em Campinas. Qual a melhor baraca do... Mercadão? De Mercadão. Esqueci a palavra. Tem várias variedades. Vários tipos de comida típica. Então todos vendem bem aqui, né? Cada um tem uma qualidade, né? É pena que o fecho está cedo. Porque hoje é feriado. Dia 12 de outubro. Eu sei. Mas eu acho que aqui está legal que todo mundo deve chegar aqui para celebrar o feriado. É uma lei municipal que é... E aí tem que fechar e cumprir os acordamentos. Mas se não ficava aberto o dia inteiro. Eu vou mandar mensagem para o municipal que cria as leis no municipal. Moço, me falaram que esse coco é muito bom. Posso provar? Pode. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Dá para adicionar no tapioca. É que eu morro em São Paulo. Não consigo frequentemente achar as coisas frescas. Mais coisa industrializada. Sim. Faz para mim, por favor, 200 gramas. Vou botar em tudo. Em tudo. Como que chama? Salgadinho de arroz com alho. Enfim, eu não sabia o que escolher. A gente vai ter um pouco de cada um. Não sei se é maravilhoso. Quero levar esses preços para São Paulo. Muito obrigada a você. Obrigada. Você tem um mercado maravilhoso. É ótimo. É de verdade. Eu gostei. E na saída do mercado estava me esperando o quê? Floricultura Olga. Floricultura Olga. Floricultura Olga. Não sei se eles esperavam por essa propaganda. Mas foi. Receba a galera de graça. Para mim, para um grande fã dos mercados municipais brasileiros, mercado municipal é uma atração que eu realmente gosto nas cidades. Mas aqui em Campinas, parece que a atração principal da cidade que todo mundo me falou é o Parque Portugal. Ou o Parque Taquaral. Eu ainda não entendi. Estavam falando em Portugal, Taquaral. E olha quanta gente tem aqui. É de verdade. Nossa. Chupa Torre Eiffel. Chupa Coliseum. Olha quanta gente tem aqui, no Parque Taquaral. E porque o clima tem muito gostoso. Sobre o clima e outro assunto, a gente vai falar depois. Parece que tem trem. Bora descobrir. Gente, duas notícias. Primeira, tem bondinho. É só 5 reais. Segunda, é... Previsão de esperar na fila é uma hora e meia no mínimo. Não sei o que dizer. Eu não gosto das filas. O trenzinho está chegando. Bora ver se vale a pena. O caramba da minha vida. Estou morrendo de inveja. Na verdade, vale a pena. Ele está o fofo. É só uma hora e meia. Vou perder todas as minhas capivaras, que na verdade eu quero muito tentar achar por aqui. Vocês podem me xingar, mas eu não quero perder o tempo e quero ver mais coisas na cidade, no parque. Por isso, bora deixar o bonde para a próxima. Cadê capivaras? As pedalinhas também tem fila. Todas essas trações são muito populares aqui. Olha só. A fila é aqui, na verdade. Olha isso. Olha, gente, filas! Quando paciência tem brasileiro? Pelo amor de Deus! Nossa Senhora, olha essa fila! Jesus, você tem fila mais do que 10 minutos? Eu já fora. Até você vai ser de graça. Eu já estou fora, não posso, não tenho paciência nenhuma. Na Rússia também tem pedalinha. Mas é de ursos. Que? Brincadeira, é de pombos. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Agora é sério, existe isso? Eu passei só alguns metros. Cheguei aqui e eles estão aqui. Olha que lindos, meu Deus! E as pessoas estão lá na fila por duas horas, por uma hora e meia. Para os cisnes de plástico. Quando tem esses peludos aqui. Peludos. Quem tem muito pelo é peludo. Quem tem peludo, pelado, peludo. Esses peludos estão aqui. Uma lindeza natureza de graça. Meu Deus! Inacreditável isso que a mãe das capivaras finalmente encontrou as capivaras. Nossa, eu já não vi elas por tanto tempo. Meu Deus! Nossa, isso é de verdade o bicho mais legal, gente. Eu sempre estava sonhando ver capivara por perto. E ver capivara na vida real, livre. Tipo, eles estão aqui de boa. Um monte de gente passeando e as capivaras estão... Aqui no Brasil a natureza é muito perto para a gente. E isso dá uma relaxadinha, dá uma aproveitadinha. Isso é tudo tão... Gostoso, é muito gostoso. Vocês são muito certudos, gente. Olha essa lindeza se limpa. Puti, meu, calúcia. Eu não entendi o que ele falou. Acho que o capivara não entende em russo, né? Deve falar em português. Queridinha. Todo mundo quer tirar foto com os capivaras. Galera, se inscreve no canal do Olga. E não esqueça de deixar o like para o vídeo. Não estou de brincadeira. Todo mundo quer foto. Cisne real entre cisnes plásticos. Interessante. O que passa na cabeça dele? Que viagem essa, véi? Vixe, Maria. A melhor atração do parque, na verdade, não é bom. É opções das comidas. Quanta coisa tem aqui. Agora me perdoe, galera do Nordeste, mas olha essas opções dos sonhos. Meu Deus do céu. Eu fico nesse barra. Ai, que bom, que bom. Ai, que delícia. Hum, chorinho, chorinho. Recentemente, numa feira, eu aprendi uma palavra maravilhosa. A palavra chorinho. Deus abençoe, meu Deus, que bom. Mas não é engraçado, vocês não acham, né? Chorinho. Ué, dá pra mim mais. Foi assim mesmo, é? Eu estava passeando por parque, aproveitando o meu tempo com minhas capivaras, e comecei a ouvir esse som. Você conseguiu ouvir? Não. Está batendo o meu coração pirata, por quê? Tem aqui esse barco. A gente tem que subir lá agora mesmo. Corre, venha! Corre, venha! Quando paixão não dá certo, não é porque me culpar. Eu não aguento chorar, mas a via adianta, e eu começo do zero, sem reclamar. Gente, isso é atração, atração das atrações. Olha só, você viu isso já aqui? Nem nas praias, nem no mar, eu não vi um barco verdadeiro de pirata, não sei se é pirata ou não pirata. Ah, espera aí, você tem que ter vista. Olha, é Campinas. Isso é Campinas, gente. Quase estou pronta. Não se preocupe, galera. É tudo de graça. Mas só precisa passar por um monte de gente, porque todo mundo quer ter essa experiência pirata nesse barco maravilhoso. Alguma cidade na praia, onde já tem praia, deveria ter algo assim também. Porque aqui parece que tem uma experiência completa. Tipo, você está indo para descobrir algumas novas terras. Terras de Campinas. Pra entrar aqui não precisa nem pagar, né? Não, não. Por quê? Porque é o único lugar que se deixa livre aqui. Ah, é verdade. Porque pra... Pra lá, paga. Pra outras atrações você paga. Obrigada. Por isso parece que isso é a única atração que eu visitei. Não, mas aqui é de graça e não tem fila. Então, duas vezes melhor do que qualquer outro que tem que pagar tem fila. Vamos falar a verdade. Eu já estou aqui três horas passeando pelo esse parque. E tem atrações em cada passo. Tem um monte de coisas pra fazer aqui. É muito relaxante no mesmo tempo. Porque tem muita água, muito vento, muito céu aberto. E tinha muito sol. É ótimo. Só que hoje é dia das crianças. Então... Gritaria ela está no ar um pouco. Mas não atrapalha. Porque tem muito espaço. De verdade, muito. Então dá pra achar um lugarzinho só pra você mesmo. Para meditar. Passar um tempão com os capivaras. Campinas parece que eu vou ficar. Porque... Não precisa nem comentários. Vocês não acham? Isso é simplesmente uma coisa mais linda que pode ser. Agora quando eu falo mais alto e movendo os maus eu estou assustando meu amiguinho. Mas... Ficar perto pela natureza é um privilégio nos nossos dias. Que vocês tenham aqui com esse parque que é muito bom. Muito bom. Esse parque tem o rolê mais aleatório de todos. Eu já vi um garço. As capivaras. E agora... Patinhas estão passeando com a mamãe. Pelas... Essas rodovias. E lá também tem gato que está olhando pra tudo isso. O que está rolando. Gente, ficar aqui não é seguro não. Tira as crianças da sala. O trem pode chegar em qualquer momento. Gato um, gato dois. Gato, tô nem aí. Campinas é assim. Um olho no gato, outro no pato. Vocês falaram no meu Instagram muito que eu devo visitar o padaria Serguei. Sergueu. 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 Eu não lembro o nome. Vou procurar agora. Bora. Eu cheguei então para o Sergueu. A gente descobriu. O nome é Sergueu certo. Mas também tem fila. Gente, nos comentários desse vídeo eu vou falar que eu sou muito frouxa, fraca, mimada, não sei o que. É sério. Tipo 40 minutos. Mas descobri aqui com meus seguidores lindos que chegaram pra mim pra dar um oi. Que lá tem picolé sem fila. Então, gente, galera... A dica. Dica de dia. Bora tomar picolé sem fila. Por favor. Qual sabor você come? Uva? Eu penso qual sabor eu vou comer agora. Se você não iria me falar que tem lugar sem fila, eu podia ficar lá. No final a gente tem aqui o meu olé infinito. Dos sorvete picolé e tudo. Com Sergueu, gente. Sergueu nem pagou, aliás, pra essa propaganda. Mas parece que recebeu uma, né? Ah, então. Então só os picolé pra fazer. Obrigada. Não, eu posso pagar. Não, é pra você. Ah, não. Muito obrigada, tchau. Ganhei picolé... Nossa senhora, esse é o salário que eu tava esperando. Isso que eu mereço. Pistache com castanha de cajú, duas nozes juntas e misturado. Primeiramente, o sorvete é bom, tá bom. Vamos falar a verdade. Segunda é que os seguidores do Campinas chegavam pra falar um oi e no final a gente tinha um encontro. Aqui, Campinas. Aqui, Campinas. Aconchegante pra caramba. E até minhas seguidoras jovens. Porque hoje é de crianças, né, gente? Parabéns mais uma vez. Então a gente criou um maravilhoso aleatório. Muito obrigada. Nós te agradecemos. Muito obrigada pelo nosso curtinho encontro, gente. Para todos que chegaram. Se vocês não entenderam o que ocorreu, eu escrevi nos stories do meu Instagram. Galera, quem está aqui agora mesmo, em Campinas, vem na serveteria e... E isso é muito legal que vocês acharam um tempinho no feriado. É muito útil me seguir no Instagram e assistir os stories. Você também pode fazer isso. Não fique tímido. Todos os links necessários estão na descrição. Mas agora, como vocês já entenderam, eu estou num shopping. Maior shopping, shopping do mundo. Ou segundo maior, não importa. Mas provavelmente a maior do que eu já estava visitando. Porque... Vamos falar a verdade, gente. Campinas, esse céu, Dom Pedro, é de verdade gigante. É gigante. Olha esse praça de alimentação. Dá uma olhadinha. Mesmo eu não preciso fazer compras, mas eu não podia não visitar esse lugar. Porque vocês me mandaram essa apsal uns milhões de vezes. Vocês realmente escreveram sobre esse shopping para mim muito. E eu fiquei curiosa. Nunca ouvi ninguém falar tanto sobre um shopping. E agora eu acho que eu entendi porquê. Oh, não, galera. Fala sério. Hoje 12 de outubro. Tá cedinho ainda. Não... Não é? Ainda tem cedinho. Aqui realmente tem um monte de coisa. E agora vou me virar aqui para descobrir mais. Porque parece que preciso uma vida inteira para ver tudo nesse shopping. A você fala nos comentários qual a próxima cidade eu devo visitar. Abraço para todas as pessoas de Campinas. E do Brasil inteiro. Beijo do coração. Tchauzinho.